Aô, eu gostaria de te convidar pra uma noite maravilhosa Aqui no nosso Biroscas Beer Churrasquinho Onde eu vou estar cantando ao vivo nessa sexta, dia 23 O Biroscas Beer Churrasquinho tem caranquejo, petiscos, poções, caldos, churrasquinhos E também comida caseira, é a melhor aqui de Guarapari, hein? Sou Billy Jones, o cowboy, eu acabo de chegar, não tenho hora de voltar O Biroscas Beer Churrasquinho fica situado na Avenida F227, bairro Itapebo Sul Mas eu nunca vi tanta mulher